Meus amigos, sim, bora pra mais um videozinho aqui de traje titã de um personagem de Mortal Kombat 1? Pois é, como vocês já puderam ver aí, tanto no título quanto na nossa thumb, hoje é dia de nós vermos aqui juntinhos a skin titã da nossa querida Sindel, sim, que é um traje muito legal aí pra personagem, tenho certeza que tem muita gente aqui no canal que gosta muito dela e tudo, a rainha de Outworld, né cara, ela merece, então, como de praxe, como a gente tem feito aqui nos vídeos onde mostramos os trajes de titã dos personagens, eu vou mostrar pra vocês em detalhes essa roupa, mostrar também pra vocês aí o segundo fatality dela com o seu comando, caso vocês não tenham desbloqueado ainda, e o procedimento vocês já conhecem, né, para o desbloqueio, mas caso você seja novo aqui no canal e esteja vendo esse vídeo em primeiro lugar e tal, eu vou mostrar tudo aqui em detalhes pra vocês, pra realmente não faltar nada. Saltações deles, sou Caio Nobre, vamos lá pra mais um videozinho de Mortal Kombat 1 nesse canal delicioso, se você está curtindo a cobertura do jogo por aqui, você está ligado no esquema, né, deixe seu likezão aí, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder a educação dos próximos vídeos, é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, vocês estão ligados aí no esquema, né, e mais uma vez, lembrando, pessoal, nós estamos aí na Brasil Game Show esta semana e queremos muito encontrar cada um de vocês, caso vocês compareçam lá no evento, pra gente poder trocar uma ideia, dar um abraço, vai ser bem legal, então, se você for pra Brasil Game Show, manda uma mensagem pra gente aqui no YouTube, no nosso Insta lá do Meia Lua, no Twitter, pra gente poder dar uma conferida e a gente dar uma combinada lá de se encontrar. Beleza, galera? Então, sem mais delongas, pessoal, vamos lá, deixa eu trocar a minha tela aqui, pra gente poder conferir essa skin titã da nossa querida Sindel, vamos lá no menu de customização, pra gente poder dar uma olhadinha, como é praxe aqui, né, dos personagens, está aqui a nossa querida Sindel, com a sua aparência normal aqui, que eu já desbloqueei, inclusive, várias cores diferentes dela aqui, tá, pessoal? Tanto jogando o modo invasão, jogando um pouquinho também outros modos aqui, com ela, com umas torres e tal, e também desbloqueando ali nos níveis de maestria, a gente consegue algumas cores diferentes aí pra personagem, e a gente tem também, vou lembrá-los mais uma vez, antes da gente partir pra skin de titã dela, o traje da Sindel Sombria, pessoal, que está à venda na lojinha, tá? Não percam tempo, ela está de volta lá pra vocês adquirirem com os Dragon Crystals, eu acho que está mais ou menos uns 300 Dragon Crystals, deixa eu só conferir aqui rapidão, pessoal, pra caso vocês que não estejam sabendo aí, ou não tenham visto de alguma forma, só pra vocês ficarem cientes, se gostam muito da personagem também, pra vocês adquirirem essa skin, vamos lá, buscando novo conteúdo, se a gente vier aqui, ó, na lojinha aqui, ó, em temporário, nós temos aqui, ó, Sindel Sombria, eu não sei exatamente quanto que está custando em termos de Dragon Crystals, porque eu já tenho ela aqui, tá? Mas ela está disponível pra vocês adquirirem, beleza? Então corram lá e peguem a sua, antes que eles resetem na próxima semana, e aí, ó, bora lá conferir agora a skin da nossa querida Sindel Titã, que aparece do lado do Liu Kang, né? A Sindel do bem, nesse caso aí. Vamos lá. Nós temos aqui algumas colorações diferentes da personagem que eu já peguei, inclusive uma dessas aqui, eu acho que é a skin de temporada que a gente compra com as moedas prateadas, a gente tem essa mescla aqui de cores, né, com laranja, com um pouco ali de cinza, um marrom e tudo mais. Aqui também, ó, uma coloração mais voltada pro amarelo, nesse sentido. E aí, nós temos a skin da Sindel Titã, que aparece junto com o Liu Kang ali, quando ele chama a galera a poder enfrentar o Shinsung maligno. E vejam só que da hora, velho. Novamente, como eu tenho comentado aí nos vídeos das skins dos Titãs, que eu tô fazendo aqui pro canal, né, cara? Sempre essa coloração se destaca mais do que as outras. Eu não sei porquê. Pode ser por conta de serem cores mais suaves, ou até mesmo combinarem mais com o personagem, já que as cores delas são, predominantemente, o roxo, né, com alguns tons diferenciados aqui de branco, cinza e tudo mais. Um pouquinho de azul aqui, né, naquele logo que ela tem aqui nessa peça de roupa no ombro. Mas, manos, na moral, essa Sindel Titã aqui ficou da hora demais, esse design da personagem. E essa é uma skin, sim, que eu vou utilizar bastante com a personagem. É uma das que eu tô querendo treinar aí, pra poder entender melhor o gameplay e tudo, ó. Vendo um pouco mais aqui, ó. A gente tem um pouco dessas peças de metal aqui, que parecem mais maleáveis, só que servem ainda assim pra proteção. Nas pernas aqui, tá vendo? Achei muito legal esses detalhes que eles trouxeram pra essa skin, ó. Dá um girozinho aqui pra gente poder ver também, ó. De lado, ó. Que da hora. Parece ser um metal, não sei exatamente, tá? Depois vocês comentam aí, ó. Tem até as presilhas aqui do lado, na coxa, tá vendo? Prendendo essa parte aqui, que parece realmente ser uma peça de metal. Mas, cara, muito, muito da hora essa skin Titã da nossa querida Sindel. E, novamente, né, meus amigos, ó. Voltando aqui. Como vocês devem desbloquear? Eu sei que muita gente já sabe, mas como eu disse lá no início do vídeo, pode ser que tenham pessoas novas aqui no canal que vão ver esse vídeo aqui pela primeira vez e não tenham visto dos outros ainda. Então é sempre bom mostrar em detalhes, mesmo que seja repetido a parada, entendeu? A gente vem aqui no nível de maestria do nosso personagem. Eu seleciono aqui a Sindel, ó. Como vocês podem ver, eu já evoluí bastante a personagem em termos de nível, desbloqueando Brutalids, Fatalids e tudo mais. Quando vocês chegarem no nível 18, vocês vão desbloquear, finalmente, a skin de Titã da nossa querida Sindel, que aparece ali junto com o Liu Kang no final do modo história. Beleza, pessoal? Aqui a gente tem alguns outros adereços também pra testa dela, uma outra coloração pra essa skin de Titã também, já no level 20, mas sem Dragon Crystals ali também pra vocês pegarem. Então, assim, level 18, skin de Titã da Sindel que aparece no modo história e vocês podem ir evoluindo aqui também mais poder pegar os outros itens que estão disponíveis pra personagem. Beleza? Então, galera, sem mais delongas, bora lá pro Fatality da nossa querida Sindel II, que eu também, esse é um dos que eu ainda não vi a segunda fatalidade. Vamos lá. Opa, Sindel. Nossa, cobaia Reptile. Opa, peraí, eu não troquei a skin da Sindel, não. Vamos lá, deixa eu só trocar aqui rapidasso, meus amigos. Trocamos, vamos lá. Estamos aqui agora na tela dos Fatalities. Simbora. Agora tá tudo certo. Tarkatan Colony. Vamos ver a skin dela in-game também e já efetuar um Fatality. Olha isso, cara, esse skin, que da hora, in-game, mano. Poxa, eu não sei vocês, mas eu gosto demais de trajes diferentes assim pro personagem, na moral mesmo. Ainda mais quando tem a ver com o modo história propriamente dito, sabe? Vamos lá, segundo o Fatality dela, vocês têm que efetuar numa média distância e os comandos são Trás, Frente, Trás, Triângulo, tá? Já anotem aí no caderninho de vocês pra poder utilizar nas próximas lutas aí se vocês forem utilizar a personagem, beleza, pessoal? Vamos lá. Errei. Olha, eu fiz um pequeno corte aqui, pessoal, realmente o Fatality, ele tá certo o comando, só que a gente tem que dar uma distância um pouquinho maior, tá? Ele fala média distância, que seria mais ou menos isso aqui. só que a gente tem que chegar um pouco pra trás pra poder fazer, ó. Aí o comando é aquele mesmo que eu acabei de passar pra vocês. Ai, meus ouvidos. Nossa senhora, me pôcou até o olho. Olha, a execução, ela começou boa, dela gritando, circulando o cara, ver o boneco ali derretendo e tudo mais, mas depois dessa explosão ali pra poder ficar só a caveirinha, hum. Mas sim, tudo bem que eu entendi que provavelmente deve ter sido uma referência ao Fatality dela no Mortal Kombat 3. Mas sei lá, mano, eu acho o primeiro mais da hora. No entanto, fica aí a dica do segundo Fatality da nossa querida Sindel, pra vocês deixarem anotada aí, poder utilizar com a personagem se vocês quiserem e tal. Espero que vocês tenham curtido aí, meus amigos, esse videozinho mostrando a skin de Titã, como consegui-la, demonstração da skin ali também, né, a gente viu ela ali de pertinho ali, todos os detalhes, e o segundo Fatality da nossa querida Sindel também. Deixa aqui embaixo se vocês curtiram, se vocês querem que a gente traga mais vídeos ainda desses personagens aqui no canal. Eu vou adorar ver o feedback de cada um de vocês e mais uma vez aí, não se esqueçam de deixar o seu likezão, se inscrever no canal, ativar o sininho pra não perder a edificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, um beijão pra todos aí, até mais, e fuemos, meus amigos. Tchau, Tchau, Legenda Adriana Zanotto